Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não sei te dizer, assim, talvez, não sei, o ar-condicionado do meu trabalho tá sempre ligado, muito gelado, e daí eu fico espirrando, espirrando Ah, ar-condicionado? Mas tu não é alérgica, sabe? Tu é alérgica a alguma coisa? Olha só, se for o ar-condicionado, porque tá sempre tão gelado aquilo lá, que daí eu fico espirrando, assim, e é sempre quando ligam, assim, daí Ah, tá. Não, é que o ar-condicionado, às vezes, ele acaba desencadeando uma rinite, né? Assim, e daí pode ser que tu não esteja com resfriado, mas sim com rinite ou alguma alergia Então, o ideal era tu evitar, assim, esses ambientes com o ar-condicionado muito forte, ou que tenha mudança de temperatura muito brusca Uma hora tá quente, uma outra hora tá calor Ou, de repente, até sugerindo o teu trabalho, a limpeza dos filtros, né? Do ar-condicionado Porque, às vezes, tá com pó acumulado, isso aí, pra quem tem alergia, é bem... Pois é, eu fico espirrando, 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 daí agora, da última vez, me deu até um pouco de falta de ar, não Ah, de falta de ar. Tá, não. Eu vou te indicar, então, um antialérgico, porque tu tá com sintomas, assim, de alergia e um soro pra lubrificar teu nariz, tá? Tá. Esse aqui é o antialérgico, a lorotadina, tu pode tomar um comprimido por dia e o soro tu pode usar à vontade, tá? Eu até me preocupei, tu falou que, às vezes, tem falta de ar. Às vezes, a rinite, esses processos de alergia, ele pode levar uma asma Se tu continuar sentindo esses sintomas, assim, de falta de ar, com muita frequência, era bom que tu procurasse um médico pra ele te avaliar melhor Tá, então, tu acha que pode ser uma alergia do ar continuado, né? É, pode ser que seja. E não resfriado. Isso. Tá, tá bem, então. Só passar no caixa, moça. Obrigada. De nada.